Cara, você sabia que você consegue ganhar dinheiro na sua casa, usando a sua rede social favorita? Nossa, sério, Xô? Sim, cara. Hoje, no caso, eu vou te apresentar um curso que você consegue ganhar dinheiro tranquilo na sua casa, no seu sofazinho, apenas utilizando o Instagram. Parece mentira, mas não é. O curso contém mais de nove módulos, onde você aprende marketing, como conseguir afiliados e muito mais. Fala a verdade, cara, só não ganha dinheiro quem não quer. É verdade. Tá esperando o que pra fazer uma rendazinha usando apenas o Instagram? O linkzão tá aí na descrição. Tá, eu sei que a dois dele, ele dá as marteladas e a terceira é que dá mais dano, tá ligado? Básico, básico, mano. E Andrei? Mano, mas esse lag tá... Mano... Tá absurdo, velho. É sim. Beleza. Pô, ela esperou das marteladas, velho. Meu Deus, cara. Pô, eu sou fraco. Ainda tu faz isso comigo, rildona. Acho que a gente era amigo. Ô, ele dá um daninho, hein, nesse último martelão dele. Ô. Pô, se pá é o solo, hein, rapaziada. Oh, será que eu não? Cola aí, cola aí, rildão. Cola aí, cola aí, pô. Bundona. Botei fé não, hein. E ficar esperto com ela, mano. Toma. Vem, 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 vem. Vai ser solado, hein. Ih, 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 ih. Sou LED, pô. Respeita. Não, mas vai que não tá lagado. Vocês estão vendo, né, velho? Então, caso eu perder aqui, saibam, né? Bora, rildona. Bora conversar, rildona. Olha isso, mano. Ah, tá de eliminar, velho. Não vi. Mano, aquele gankzinho lá me quebrou muito, velho. Mano, eu nem vi quem bem-meutou também. Ah, tá certo, soldado. Toma aí, ó. Veneninho, pra você ficar esperto. Uh-oh. Ih, vai ser solada. Solada? Mata, minho. Ai, cara. Ai, velho. Se não é esse eliminar do caralho dela, velho. Tá me tirando? Olha esse cara, mano. Ele vai fidar o boneco mais ainda, mano. Toma. Ih, ih, ih. Valeu, Alucardão. Nunca critiquei, mano. Beleza, peguei o machado. Vou fazer isso aqui agora, mano. Mano, eu vou solar muito ela, tá ligado? Muito, muito, muito. Tu não vai ganhar, mano. Não vai ganhar, velho. Não vai. Não vai. Não vai. Ela tá fazendo penetração ainda. Eu acho que ela tá fazendo setmares, pá, mano. É setmares. É muito setmares. Ela cancela mesmo, velho. Caralho, moleque. Ah, porra. Aí é foda, né, velho? Aí é foda. Ih, ih. Morreu também, Vassilon, né? Passar fome do caralho. Ó, agora eles lembraram que tem um bote. Ó o Atlas. Primeira vez aqui, fi. Ar novo pra ele. Boa, Atlão. Vai, Atlão. Quebra, Atlão. Porra, Atlão. Você tá sem último. O que você veio fazer aqui, então? Quero morrer, tá ligado? Hum. 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 Valeu, Atlão. Tamo junto, maninho. Isso aí, mano. Isso que é suporte, porra. Tá maluco. É uma porra de uma lolita. Porra, tem uma galera aqui, né? Uma galerona, né? Bora, rapaziada. Puxa a lordizão, mano. É agora ou nunca, mano? Quer mais vantagem que isso? Puxa. Puxa. Puxa que eu cancelava ela. Ó o lord, ó o lord, rapaziada. Nú, mano. Pegou, pegou o lord. Tá bom. Ó, dei a calda dos deuses, hein? Matamos o 4, pegamos o lord. Cê é louco. É, até agora não tá droppando, não. Droppou a minha vida aqui. Foi embora. Porra, tô vivo ainda. Ó a mina veio. Mas já era, né? Já deu. Não, mas não é o celular que tá travando. É o MS que tá droppando. Pode ver que tá 12 e tá MAC, tá ligado? Tipo, não tá lagando. E não é minha internet, mano. Então eu não estaria fazendo live, tá ligado? Não tem como ser a internet, então eu não tava fazendo live. Tchau no card ali, mano. Que ganho é bom. Vixi, Gê. Caralhinho. Você também vai me trair. Pô, tô tentando segurar o máximo aqui, tá ligado? É difícil. Toma, toma. Toma, toma. Ah, sai de mim. Parece que ele fala com um catarro na garganta, não parece? Mas é porque eu não fiz... Ó, se eu fizer isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer um item da hora aqui, ó. Lá tem corta cura. Tem três corta cura. Eu vou vender, então, o sanguinário. E vou fazer desespero pra você ver se não vai ter dano. Fica vendo, fica vendo, fica vendo com o desespero como vai mudar. Pô, jogar estreleza dá sono, cara. Na moral, velho, dá muito sono. Olha esse Atlas, mano. Mano, que combo foi esse Atlas? Com o inverso? Esse cara tá Lorde. Eles derretem o Lorde. Sua Lucard é muito inocente, mano. Até que pariu. Tu quer pegar meu... Meu vampirinho ou rio dona? Tá maluca, porra? Quebra, quebra. Ô, tá aí, ô. Ô, o Wenger. Tá esperando o último pra quando, mano? Pô, matei um, tá vendo? Confia, porra. Acabou, tá? Acabou. Fekuja, caralho. Boa, maco. Pô, não foi do Mago, não, güey. Pô, foi sua, mano. Demora do caralho pra ultar. Eu tinha saído vivo, você também. Guardando último pro Natal, pô. Mano, olha o freg da rapaziada. Olha o freg da DC. Mano, o ADC não tomou um gank dos caras. Caralho, mano. Cara, meu braço direito tá dando pra caramba. Ó, agora tá droppando, ó, de novo. Ah, mano, não deu pra segurar. Ó, mas eu segurei pra caralho ali, tá? Porque eu tanquei ele. Ah, não morre não, Cecília. Se você morrer já era, mano. Pô, eu tô ficando dando mole aí, pô. Beleza, pra terceira parte de teliza tá bom, pô. Beleza, pra terceira parte de teliza tá bom, pô.